Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo de um passo a passo bem fofinho e bem facinho, tá? Eu fiz dois aqui pra colocar lá na lojinha e eu vou mostrar pra vocês. Ó, o nosso passo a passo de hoje vai ser esse potinho da Minnie. Ó, fica super fofo. Deixa eu mostrar de perto pra vocês verem, ó. Fiz o lacinho de biscuit. Fiz só a cabecinha da Minnie e coloquei na tampa, tá? E coloquei essa fitinha aqui. Pessoal, eu não sou, não sei fazer laço direito, tá? Eu tenho certeza que algum de vocês vai saber fazer um laço maior do que o meu, tá? Eu preciso até encontrar um canal que me ensine a fazer laço, tá? Gente, eu acho que é uma ideia muito linda. Segundo é que você vai reciclar o pote, tá? Você não vai desperdiçar jogar no lixo, ó o que você joga no lixo, tá? Então, assim, eu não jogo o potinho fora, tá? Uma hora que eu tiver com tempo, eu vou mostrar pra vocês o quanto de potinho eu tenho, tá? Porque realmente eu acho muito lindo e fica fofo. Então, aqui, ó, a ideia é pra colocar em quarto de criança, tá? De menina. Dá de presente, enche isso aqui, esse vidinho aqui de guloseimas, balinha, um monte de coisinha. E dá de presente aí. Depois que terminar de comer todo docinho, guarda o potinho lá no quarto. Fica super fofo, lindo, lindo. Ó, eu vou dar uma ajeitada nesses laços, porque eles estão meio tortinhos. Vou ver se minha mãe ajeita, tá? Ela faz laço bem melhor do que eu. Mas, é uma ideia muito boa. Então, vamos lá pro passo a passo. Eu tenho esse potinho aqui, ó, de papinha, bem pequenininho. E eu vou ensinar ele pra vocês hoje, tá? Ó, eu tentei, pessoal, tirar a cola, mas ainda fica um pouquinho aqui, ó. Eu tenho até que ver o que eu faço pra tirar essa cola dos rótulos que fica. Isso dá maior trabalho pra tirar, tá? Então, a gente vai pro passo a passo, que é esse potinho pequenininho. Tá, gente? Então, é simples. É só massa preta mesmo e vermelha, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Era pra eu ter colado essa bolinha aqui antes, tá? Nessa tampinha, mas aí a gente vai colar junto mesmo, porque... Era pra eu ter feito isso e eu não fiz, tá? Deixa eu tentar... Deixa essa cola sair aqui e deixa eu levantar aqui rapidinho pra pegar meu cestinho aqui de bola, tá? Deixa eu ver aqui uma bolinha que sim, tá? Aqui na tampa. Essa aqui vai ficar boa. Deixa eu só dar uma ajeitada. Deixa eu só pegar um estiletezinho que eu tenho aqui. Rosa, né? Porque eu encontrei esse estilete rosa, que era o que eu queria. Ó, vou só tirar um pouquinho do excesso aqui dessa bolinha, ó. Pra apoiar direitinho na tampa, tá? Bolinha de isopor. Eu acho que essa bolinha é de 70, tá, pessoal? Eu não tô lembrada direito, mas quando vocês for fazer, vocês podem levar a tampinha e olhar de acordo com a tampa de vocês. Ó, eu coloquei cola de silicone, tá? Eu vou deixar aqui um pouquinho pra grudar aqui, que é o tempo que eu vou abrir a massinha aqui pra gente fazer essa tampinha. Eu vou colocar um calor aqui terrível. Eu tô suando muito. Tô aqui um tempo de sufocar. Era pra não ter colocado o ventilador aqui, mas a pessoa esqueceu. Deixa eu dar uma sovadinha na minha massa. Pra não correr o risco de sair, ficar com ar ou qualquer coisa parecida, tá? Sempre que vocês for fazer potinho ou qualquer coisa que vocês for fazer, primeiro sovem a massa. E aqui tá muito seco, tá muito calor. Muito, muito, muito. Então, pior fica a massa, né? Se eu faço uma peça hoje... Ai, de tardar já tá seca. Juro pra vocês. Nunca vi tanto calor. Ó, eu vou só dar uma esticadinha na minha massa. Não precisa, tá, pessoal? Deixar muito... Muito grossa, mas também não muito fina, tá? Então, eu vou forrar aqui minha tampinha. Pessoal, acho que esse vídeo vai ficar um pouco escuro, porque... Eu fiz aqui uma softbox caseira, né? Que eu andei aí pesquisando no YouTube e acabei achando. Só que meu marido pegou a lâmpada e colocou lá na área. E tá alta, eu não vou conseguir tirar de lá. Só quando ele chegar. E aí, agora eu tô gravando aqui. Só com a luz mesmo do ateliê. E o ateliê é meio escuro. Tá? Por isso, eu acho que vai sair um pouquinho escuro. Quando o sol... É... Sai, clareia bastante. Mas quando entrar na nuvem... Aí, acaba ficando mais escuro. Ó, forrei a tampinha. Ó, vai ficar esse excesso assim, ó, pra dentro. Mas pode deixar o excesso, tá? Depois a gente tira. Não vai ofender em nada, não. Ó, dá uma alisadinha. Gente, o ideal é fazer com a bolinha seca. É, com a bolinha seca não. Só com a bolinha já colada. E já bem sequinha no lugar, tá? Eu fiz aqui com ela assim, mas ela tá mexendo um pouco. Então, não pode fazer assim, tá? Não faça como a Elisângela fez. Ó, vou encostar aqui. E vou... Vou olhar pra deixar minha bolinha no lugar. Porque ela seca no lugar certinho. Tá? Fica assim, tá? O potinho. E agora a gente vai fazer só as orelhinhas. De jeito, é muito simples. Muito, muito, muito. E fica lindo. Você pode fazer esse pequenininho. Pra festinha de aniversário. E você pode encher de... De docinho pra criançada. E aí, você pode fazer num potinho menor. Né? Porque um pote grande também, talvez, vai gachar mais. Então, você pode fazer num potinho menor. Que vai ficar bom. Você pode fazer num potinho assim, ó. E encher de jujuba. Tá? E colocar até um rótulo aqui, ó. Com o nome da criança. Alguma coisa parecida. Fica bem fofo. Eu garanto pra vocês que fica lindo. Só que eu não tenho esses rótulos aqui. Eu não tenho como imprimir. Porque eu acho que pra fazer esses rótulos... Até tenho. Tá? Eu... Eu... Andei na internet. E aí, acabei... É... Baixando no meu computador um... Um site lá. Que eu esqueci o nome. Que ele faz esses negocinhos. Se eu tivesse lembrado. Eu tinha até feito. E ia colar pra vocês verem. Fica muito fofo. Mas eu vou ver. Talvez eu faça e tire a foto antes do vídeo. E vou mostrar pra vocês como fica com o rótulo. Tá? Fica super fofo. Bem bonitinho mesmo. Eu diminuí aqui a orelha. Só que tava maior que a outra. Tá? É... Não me pergunte medidas. Porque eu sou a mulher sem medidas. Eu não tenho medida pra nada. Tá? Então vou fazendo aí no olho mesmo. E sempre deu super certo. Nunca... Quando eu pego encomenda bastante mesmo. É... Que é bastante peça. Sempre deu certo. Juro pra vocês que nunca deu erro não. Tá? Sempre consegui fazer tudo na medida certinha mesmo. Então vou colar. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó. Minha orelhinha aqui. Tá? Então não vou passar cola agora. Eu vou só encostar aqui no potinho. Minha massa tá até fresca também. Essa pretinha aqui. Que é até um milagre. Do calor que tá fazendo aqui. Ó. Fica assim. Super fofo. Deixa eu colocar ali perto pra vocês verem. Com amor. E agora eu vou fazer só o lacinho, gente. É muito simples. Tá? Muito, muito, muito. E... Pensa no lebrancinho que fica linda. Ó. Eu vou fazer o meu lacinho na mão. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer de forminha, de fita. É... É... Eu não sou boa em laço. Eu falo em todos os meus vídeos pra vocês. Eu não sou mesmo. Mas aí... O lacinho assim na massa até que ainda saia algum. Tá? Mas em fita, infelizmente, a pessoa é uma negação. Não. Tá? Mas... Tem que até que ainda saia. Tá? Com muito sacrifício. Mas saia ainda. Agora eu vou pegar outro pedacinho de massa. Ó. Vou fazer rolinho de novo. Eu vou... Fazer isso aqui, ó. Com... Com o meu rolinho de silicone. E vou colocar aqui. Tá, pessoal? Pra dar o acabamento do laço. Tá? Então, vocês podem abrir o laço pra ficar bem abertinho. Quanto mais ele ficar assim, ó. Mais fofinho fica. Tá? Ó. Fica assim. E eu vou escolher aqui o... O lado aqui. Eu vou só colocar no lacinho. Deixa eu ver se minha... Minha cola aqui me ajuda. Abençoada. Ó. Já já eu mostro pra vocês. Tá? Ficou... Eu odeio quando mancha, quando a cola mostra. Mas... Vai ficar mostrando um pouquinho da cola aqui. A gente não. Sinceramente. Deixa eu tirar. Acho horrível quando eu mostro a cola. Não gosto. Eu acho que a peça fica feia. Deixa eu limpar a minha mão aqui. Porque eu nem pano o laço aqui pra perto de mim. Tá? Tá? Vai ficar pequenininho do bobo aí. Ó. É isso aqui mesmo. Tá? Super fácil. E eu vou pegar aqui... Uma... Vou pegar essa cola aqui mesmo. Vai fazer uma cola de tecido. Se você... Se tiver. Aquelas PVA. Qualquer cola. Qualquer cola não, pessoal. Qualquer tinta, tá? Pode fazer as bolinhas com elas. Não tem problema nenhum, não. Essa daqui é aquela lá, dimensional. Tá? Vou só fazer bolinhas aqui pra tá fazendo as bolinhas do lacinho dela. Vocês podem colocar o tanto de bolinha que vocês quiserem. Nossa, gente. Eu tô suada. Vocês não tem noção de como eu tô suada. Ó. Deixa eu dar um ajeitadinho aqui. E... Ó, que fofo. Tá? Fica lindo mesmo. O acabamento de trás também fica a mesma coisa. Vocês podem colocar bolinha também aqui, ó. Na parte de trás. Tá? Fazer o acabamento bem bonitinho. Pode pôr bolinha não só na frente e atrás também. Tá? Eu coloquei só uns aqui pra vocês verem, ó. É a parte que fica aparecendo. Onde fica aparecendo. A parte que fica aparecendo. Vocês vão colocar as bolinhas. Então, pessoal. É isso. Passo a passo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o lacinho. Mas não é necessário, pessoal. Vocês colocar esse lacinho aqui não, tá? É só se vocês quiserem ver. Não tem necessidade disso, não. Eu coloquei aqui porque eu achei que ficou mais charmosinho. Tá? Deixa eu colocar aqui pra ver se eu consigo fazer um laço. Se eu conseguir, bem. Se eu não conseguir, eu tiro. Tá? Porque a pessoa é assim mesmo. Deixa eu ver aqui direitinho. Porque a minha tampa tá mole. E qualquer movimento que eu faço aqui demais, ela vai acabar... É... Ela vai acabar... É... Tá, gente? Mas... A pessoa não tá... Boa de laço. Ó, vocês podem fazer um laço. Com certeza vocês vão fazer um laço maior que esse. É só pra demonstrar mesmo o que eu fiz aqui. E tem que fazer o acabamento do laço também com... Com aquele... Com o isqueiro, tá? Pra não ficar desfiando. Eu só coloquei só pra vocês verem, ó. Só pra vocês verem mais ou menos, tá? Mas não fica um laço bonito, não. Vocês podem colocar assim de lado, ó. Tá no potinho. Ou pode também deixar sem... Laço nenhum. E deixar assim, cheio de jujuba. Colocar rótulo com a data do aniversário e o nome do bebê. E... Tá aí, lembrancinha fofa, linda e perfeita. Então, o passo a passo de hoje foi esse. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra mim. Deixa eu pegar os grandão ali. Eu só vou vender esses aqui lá na lojinha. Eu vou encher de docinho, tá? O pessoal gosta bastante. Ó. Então, o passo a passo de hoje foi esse. Tá bem mais clarinho que esse. Mas vai ficar bem vermelhinho também, assim, ó. Quando secar mais, pudesse bastante. Então, o passo a passo de hoje foi esse. Se vocês gostou, dá um joinha pra mim. Se inscreve no canal que não é mais inscrito. Beijo e até os próximos vídeos. Tchau.